Olá pessoal, olhem vocês partindo e dar aqui bem vindos a Black Desert Ora, quem joga certamente já sabe que foi libertado agora no Black Desert Toda esta área que é a Cama Silvia Parte 2 Que é aqui esta zona mais chegada à esquerda Até, está quieto, aqui a zona do Tudo Fairy também Até cá abaixo, nós só tínhamos até a semana passada Só tínhamos aqui a zona de Cama Silvia 1 Aqui é o pé dos Griffins e esta área assim aqui Centro-Campo-Lemoria E esta zona que eu tenho que fazer uma missão E uma das zonas que o pessoal fala que possivelmente poderá ser bom Tanto para XP como para algum dinheirinho É esta zona aqui dos Fados Aparentemente tem grupos bastante, com uma densidade bastante elevada Sei lá, 6, 7, assim pequenos grupos E fáceis de matar, como diz aqui o AP recomendado É de 100 a 180 Eu tenho que salvar 160 Portanto estou ali no, mais ou menos no intermédio Um pouco mais E vou ver que, não só em termos de XP O que é que nos dá, mas também em termos de dinheiro O que é que nos pode cair aqui Porque não sei se o... Não sei se o Lamoria, o novo equipamento Se nos pode cair aqui ou não Mas pronto, vamos ver Eu vou também alterar aqui Para o server 2 Camacil 2 Porque há outra função que nos permitem colocar E o pessoal tem colocado, a muita gente tem aderido Em que, de hora a hora Aquilo funciona cerca de uma hora Eles libertaram uma função que é o sininho É um sino que nos dá 100% de XP Quando estamos a farmar O que é muito porra Se juntarmos os 200% de XP Aos... Os 200% que temos diários Aos... 100% Onde é que eu estou? Fim Aos 100% Realmente temos cá em cima Aqui falta 53 minutos O que é ótimo agora para fazer isto Temos 100% de XP Eu vou... Aqui já me está a acabar o... O combate De 200% Mas eu vou ativar outro Eu vou ativar aqui outro Então, convenho era ativar, né? Eu vou ativar aqui os... Vou ficar agora ali com os 60 minutos Temos comida Um Milk Tea A 8% O que é que temos aqui? Isto não me interessa por agora Se calhar vou pôr aqui um Combat Ration Critical Hit, Movement Speed Eu vou pôr aqui um Combat Ration Para dar aqui mais um bocadinho de AP Mais 5 All AP E pronto, vamos ver então Tenho que tirar os meus Pets Outra função muito por rara que eles lançaram agora É que temos já A possibilidade de ter 5 Pets Portanto, apanhamos muito mais Loot Do que... Apanhávamos há uma semana atrás E podemos ter oportunidade de ter aí Estes Kill Effects Neste caso eu tenho aqui alguns jeitosos Tenho 6% de Combat 6% de Gather 6% de Training Portanto, tenho aqui algumas coisas boas Um de Luck Mas pronto Eu vou fazer então Aqui Não sei se faço a meia hora Ou se faço uma hora Vamos ver como é que corre E depois então já vemos Como é que isto corre E se compensa ou não Realmente vir para aqui Tendo em conta que temos sítios Em média Como os Chausands Que dão bastante XP Ou em Valência Como os Bashims Ou mesmo os Bandidos Que dão bastante XP E dinheiro também Pronto Vamos lá começar Vamos lá I've been watching you E agora E agora Tchau. Ok pessoal, terminamos então, eu tive aqui só fazer meia hora porque acho que isto não estava a correr bem, não estava a correr bem no sentido de XP e de dinheiro, que era aquilo que estávamos à procura. Entretanto caiu-me aqui com alguma coisa, tudo bem, não me interessa. Ora, o que é que apanhámos? Muito pouca coisa, não nos saiu grande coisa, ou pelo menos não nos saiu grande variedade. Saiu-nos isto, mas isto não interessa, que tem a ver agora com o evento. Saiu mais aqui os Match Potatoes, também não interessa. Aqui, e mais uma vez, aqui onde estamos nestes maninos, que é os Fados. É o Fado, é os Fados. Eu andei aqui mais ou menos à volta da zona do cavalo, assim, talvez aqui a rodar estes 3 pontos. Mais ou menos aqui à volta, e pelo que eu consegui ver, a gente tem ali 3 zonas, possivelmente 3 zonas para poder formar. Depois depende muito do teu AP. Eu, como eu disse ao início, tenho 160 de AP, portanto, eles morrem quase todos com o Hit. Basta fazer um 4 Death. Normalmente eles morrem com este Kill, portanto, eles morrem facilmente. E tenho, o que é que eu tenho aqui que me tenha dropado? Dropou-nos 1500 fragmentos destes. Há algum dinheiro, não é muito, mas é algum dinheiro. Mesmo 1.8, por aí. Depois caiu-nos aqui o Event Spirit, que é bom, se bem que eu já não preciso, mas possivelmente no futuro vão necessitar. Agora, tivemos short e que iam-nos aqui um Lemuria Gloves. Eu tinha dito aí nisso, não sabia se aqui se caíam alguma peça das armas. Neste caso saiam-nos aqui as Gloves. Eu não sei se eventualmente se caia mais, mas pronto, caiu-me só as Gloves. Mas é bom, é um bom set, se usado também com o Liberto, dá-nos aqui que é o Quinto, por isso que eles têm aqui em baixo o Quinto Set AP. O Quinto Set Effect Attack Speed e Cassie Speed, mais 2, mais 2. Portanto, usando aqui o conjunto de Armor mais a Liberto, que é tudo azul, dá-nos aqui todo este set. O Quinto Set não está ao patamar, segundo consta, não está sem dúvida ao patamar do Boss Armor, mas está ali talvez ou acima, se bem que esta só tem um slot, mas deve estar ali muito perto da Grunil, Ultimate Grunil, sendo que na Ultimate Grunil temos a situação que podemos usar os dois slots para cristais, então permite-nos um, sei lá, ajustar aqui as nossas defesas, os nossos ataques, velocidade, velocidade, movement, critical, se bem que eu aqui critical não uso, as nossas resistências, isso tudo através de cristais. Neste caso, com os memória temos apenas um espaço disponível para o fazer, se bem que o set depois já dá aqui muito, muito accuracy, dá aqui movement speed, critical, skillasp, que é bastante bom, coisas que não vamos ter no Grunil, o Grunil danos damage reduction, danos AP, danos AP e HP, mas pronto, isto será um, eu não posso, não sei se será um upgrade, upgrade, porque o upgrade, porque o upgrade, como deve ser, será de Grunil passar para o Boss Armor, e mesmo assim há quem não use o Boss Armor completo, eu vou tentar usar, falta-me apenas, falta-me apenas aqui o Armor, vou pôr um Dim, Dim Tree, a ver se consigo o apanhar no mercado, mas pronto, mas pronto, para novos players, e que tenham um AP, sei lá, se tiverem um AP abaixo de 150, até 150, e queiram visitar toda esta zona de Camasylvian, é uma zona rara para vir, eles são fáceis, não são difíceis de matar, eles morrem facilmente, daí também o recomendado do AP é entre 100 e 180, 180, 180 porque eles têm uns, digamos, os generais, que são mais fortes, não é nada para ir a lei, eles se não morrem, sendo o primeiro morreu no segundo hit, portanto, não são resistentes, mas pronto, alguém que tenha um gear mais fraquinho, pode facilmente vir aqui uma Silvian, e estar aqui nesta zona, cá para baixo, esta parte aqui, já não aconselho, se bem que eles fizeram aqui, não é aqui, é aqui, eles alteraram aqui esta zona, reduziram, segundo o indicado, drasticamente o AP e DP dos monstros, portanto, é possível que uma parte fraca, sem grande equipamento, consegue facilmente aqui fazer farm, sem ter que andar constantemente a fugir, e encher potes, cá para baixo, óbvio que não, né, zona mais defesa do jogo, aqui, também, eu nem sequer ainda fui aqui, de 90 a 110, quer dizer, fui fazer as missões, mas não vou formar aqui, não tenho lógica nenhuma, certeza que não vai compensar, tirando isto, e também para reduzir aqui o vídeo, que já está a ficar longo, os melhores itens continuam a ser os piratas, cá em cima, esta zona aqui dos piratas, continua a ser a melhor zona de grind, se quisermos realmente evoluir a pique o nosso nível, e ainda assim conseguir um bom ganhar, é possível que formando e já tendo algum AP nos piratas, porque já se tem que ter algum AP, que eles batem bem, e AP e DP, porque eles batem bem, mas conseguindo ir aqui para os piratas, já se sobe bastante em termos de XP e de dinheiro, é possível que se consiga, sei lá, 10 milhões por hora, facilmente, através depois de tocar as bandanas e as moedas, que conseguimos esse valor. Quem não quiser ir para os piratas, então tem sempre, não é os Aragón que eu quero, os Bashin, tem sempre aqui esta zona toda do Bashin Base, e uma zona muito boa, que é que eu possivelmente vou continuar a usar, que é a zona dos Desert Paga, que apesar de ser no deserto, temos drops bons, tanto em termos de dinheiro, não é o topo em termos de dinheiro, mas dá-nos uns bons drops, dá-me bastante scrolls para fazer em Valência, e em termos de XP também está a render à volta de, sei lá, 5% por hora, se calhar mais, se calhar mais um bocadinho, aqui deu um quê? Não chegou a 2%, aqui não chegou a 2% em meia hora, é possível, bem esticadinho, é capaz de chegar aos 4, 4 e meio, com sorte, mas depois não temos lucro nenhum, e é afastado um pouco de tudo, mas pronto, foi a minha visita aqui aos, não sei, fados, fados, fados o quê? Fados Habit, foi a minha visita aqui aos fados, se tens dificuldade em ter um bom AP, ou se queres realmente subir ali o teu XP rapidamente, estou quase no 60, tenho que mudar isto, não acho que seja aconselhado vir para aqui, dá para vir, dá para vir, é uma zona mais calma, eu encontrei um player na altura em que estava a farmar, portanto, há de ser uma zona mais calminha, e poderás estar mais à vontade para fazer o teu farm, tens a oportunidade de sair os Lemoria, neste caso, as Glamas Gloves, não sei se cai mais ou não, mas pronto, e conhece a zona de Camasília, que é esta nova zona que nos foi cedida. Entremos do LUT, também é possível que eu tenha alcançado aqui quase 1.8 milhões, porque agora temos a vertente de ter 5 pets, o que nos outros lados eu ainda não experimentei, principalmente lá nos Nagas, ou nos Foggants, também pode ser nos Desert Foggants, também são muito bons, ainda não experimentei, há de me cair mais, certamente. Agora com 5 pets nos Piratas, deve-se ser uma loucura, deve-se conseguir à volta de, sei lá, entre 15 a 20 milhões, possivelmente por hora, quase certeza, dá muito dinheiro mesmo, dá muito dinheiro. Bem, se ainda estás aqui, desde já o meu agradecimento, pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo, mais virão, e por isso é tudo, enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau! Tchau!